Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog, diretamente de São Paulo, para conhecer de perto o Motorola One. Motorola One é o primeiro smartphone com Android One a chegar ao Brasil. Ele tem hardware de celular intermediário e uma tela de 5,9 polegadas com notch, em um formato e um tamanho que lembra muito um certo smartphone do mercado. A principal característica é o fato de ele fazer parte do programa Android One, que garante atualizações de Android por 2 anos e correções mensais de segurança por 3 anos. Isso significa que ele vai receber o Android 9.0 Pie e também o Android Q, provavelmente o 10.0. Vamos conhecer? O Motorola One é um típico celular de 2018. Ele é bem acabado, tem moldura de metal e uma traseira de vidro que adora impressões digitais. Goste você ou não, ele tem um entalhe na tela para abrigar a câmera frontal e o alto-falante, mas mantém uma espécie de queixo ali embaixo com a marca da Motorola. A tela é uma LCD de 5,9 polegadas com resolução HD Plus de 1520x720 pixels. Não é a pior coisa do mundo, a definição, aliás, é bastante satisfatória, mas claro que fica abaixo de alguns concorrentes do mesmo segmento, notavelmente o ASUS Zenfone Max Pro, que já entrega um painel Full HD Plus, e até dentro da própria Motorola. O Moto G6 já tem um painel com resolução melhor. As cores são boas, mas parece que o brilho não tem tanta força quanto deveria. Apesar de fazer parte do Android One, ele não roda exatamente o Android puro. A Motorola inclui alguns recursos conhecidos, como o Moto Tela, que mostra prévias de notificações com o aparelho em stand-by, e o Moto Ações, que permite abrir a câmera ou ligar a lanterna chacoalhando o celular. Tem até um aplicativo da Dolby, para melhorar a qualidade de som. A câmera frontal é de 8 megapixels e tem um flash LED para tirar selfies em ambientes com pouca luz. A câmera traseira é dupla, com sensor principal de 13 megapixels, e abertura F barra 2, e um secundário de 2 megapixels. Essa câmera secundária serve basicamente para o modo retrato, para tirar fotos com o fundo desfocado. Mas a gente precisa testar melhor o celular para ver se o efeito fica bom mesmo, já que os aparelhos anteriores da Motorola decepcionavam um pouco nesse quesito. O hardware fica dentro do esperado para um celular dessa categoria, mas pode decepcionar um pouco por causa do processador meio antigo, o Snapdragon 625. Ele ainda dá um bom caldo e é melhor que o Snapdragon 450 do Moto G6, mas bem que a Motorola poderia ter caprichado um pouco mais. Ele vem acompanhado de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão por microSD, além de uma bateria de 3.000 mAh com carregamento rápido. O preço do Motorola One no Brasil é de R$ 1.499,00, e me surpreendeu positivamente. É claro que ele não é um produto barato, mas o fato é que os smartphones aumentaram muito de preço em 2018, em parte por causa da disparada do dólar, e tem algumas empresas exagerando por aí, notavelmente a Samsung com o Galaxy J8, que tem características parecidas com o Motorola One, mas foi lançado por mais de R$ 2.000,00 no Brasil. Se a gente considerar que o preço do Motorola One também deve cair no varejo com o tempo, é provável que a gente tenha um custo-benefício bem interessante no segmento de celulares intermediários. Muito bem, essa foi a primeira olhada no Motorola One. Curtiu? Dê um joinha para ajudar a divulgar, e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A análise completa do Motorola One, com duração de bateria, qualidade de câmera e desempenho, sai nas próximas semanas. Eu sou o Paulo Riga, e todos os detalhes você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.